A produção preparou um pique esconde do terror pra gente E pra vencer nós temos regras Vocês precisam ir para a área segura Se o monstro pegar, vocês perdem Vocês tem 5 minutos Exatamente, tem dois monstros lá fora E eles vão se soltar pra pegar a gente Nós temos que ficar escondidos por 5 minutos Até liberar a nossa área segura Rafa, você tá pronta? Eu tô pronta Se você que tá assistindo tá pronto também Se inscreve no canal Pra eu saber que você tá pronto pra assistir esse vídeo E faz o que, Felipinha? Deixa o like se você é Tim, Rafa e Luiz E se você tá torcendo pros monstros Comenta aqui embaixo Agora é cada um por si Valendo! Sai, Serginho, sai da frente, Serginho O que que tá acontecendo, Serginho? Deve sair de novo Vamos, 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 tá repando Porque a gente tem que esperar 5 minutos E a área segura É bem A área segura É bem aqui perto do banner Tem um monstro aqui Tem um monstro aqui, tem um monstro aqui Tem um monstro aqui Gente, tá pagando tudo Não, mas eu nem me escondi Não deu nem tempo Não, 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 não Sai, sai, sai Sai daqui Eu tive que me esconder de última hora Porque o monstro já tava saindo Já tava vindo Ai, não, não Não Sai Ai Meu Deus, o monstro Me ajuda Me ajuda Caraca, o monstro pegou o Mateus E ele me viu Isso não é bom Eu tenho que me esconder Só que eu tô com essa luz, gente Eu tô com uma luz, você é lobby O monstro vai me ver Eu acho que... Socorro Não Galera Ah, não Eu tô preso Não me viu Porque ele tá com essa máscara Ele não me viu Gente Socorro Socorro Gente, eu consigo chegar no circo desse jeito Eu não fui pega Alguém deve ter sido pega Meu Deus Ele não Ele não 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 Ele não Ele não me pegou Não Por favor, não Não, gente Não Não acredito nisso Ele me pegou Meu Deus Outro monstro Outro monstro Gente, não E agora Stephanie, você conseguiu ir pra área segura Eu consegui Você conseguiu ir pra área segura Como você fez isso Ai, ela foi pega agora, gente Eu pensei que ela já tivesse sido Eu consegui O monstro de costas não me viu Foi muito bom Gente, eu fui pega Eu tô sendo levada Não sei pra onde Eu tô sendo levada pra algum lugar Eu vou tentar ir pelo outro lado da volta Pra chegar na área segura Eu acho que já pode Socorro Tem mais gente presa Mateus Socorro Gente, que lugar horrível Olha só É tudo vermelho Não tô acreditando nisso Oi Tá preso ali Tá preso Coitado Coitado O monstro Ai Meu Deus Prima O monstro tá Revolta Sai, o monstro Não Sai, sai Sai, sai Sai, monstro Sai, monstro Sai, monstro Sai, sai Sai, monstro Sai, monstro Não 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 Eles me pegaram Não 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 Vem, Serginho Vem, Serginho Eu quero ir pra guerra Ah não, Serginho Você tava aí o tempo todo Hã? Você tava aí o tempo todo Claro Cara, Serginho foi um gênio Ele tava aqui atrás E se eu quisesse ir ali e acabou? Cara, você foi muito bom Eu sou radical Não quero, Serginho Eu já tô olhando um lugar aqui fora Pra me esconder Da próxima rodada Estefane, eu já sei que é outro pra dizer Eu vou zoar o monstro, Estefane Gente, Serginho vai zoar o monstro Eu não vou zoar Porque eu quero ganhar isso aqui Não, mas eu vou correr pra ir Pô, você vai perder, Serginho Me pegar desde aqui Me pegar desde aqui, monstro Não acredito, eles me cercaram Um veio de um lado O outro veio do outro O Luiz foi perto Eles me pegaram Você era a nossa salvação Eles me cercaram Gente, aí, Serginho, a gente conseguiu Quase que o Serginho se ferra Olha, Serginho Falta, Serginho, vem O que é isso? É o Serginho, Serginho 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 Salva-me Salva-me Os monstros me pegaram Eles me pegaram Eles me cercaram Eu tava indo pra zona segura E eles me pegaram O Luiz tava indo pra zona segura Coitado, e foi pego Só Estefane tá na zona segura É um lugar muito feio, né? Horrível, eu tava mostrando isso Cara, eu achei que eu ia ficar embaixo da mesa Eu ia ficar bem Mas o monstro acabou me pegando Ele me puxou pela perna Gente, não deu nem um minuto pra me esconder O monstro já tava vindo São muito rápidos Nossa Mas eu acho que vai ter mais uma chance da gente vencer Pô, tomara Porque eu perdi muito rápido Serginho, você tá na área segura? Sim Eles tão na área segura Eles conseguiram Eles conseguiram Eles conseguiram? Eles salvaram a missão Então a gente perdeu essa rodada A gente perdeu essa rodada E eles ganharam Porque tem dois só lá E tem três aqui Os monstros venceram essa rodada Essa rodada foi dos monstros Mas nós temos mais uma rodada, né? É isso Então bora pra próxima rodada Segunda rodada, galera Valendo! Gente, eu vou me esconder em um lugar muito bom É sério Eu tô perto da zona segura E aí Vou vir pra trás do banner Aí, Sarginho O esconderijo que eu posso te colocar Que é top Me leva, me leva Onde, onde? Vocês podem me colocar Vem pra cá, vem pra cá Chega aí, chega aí Eu quero me esconder também Chega aí Me coloca aqui embaixo da cama Caraca Vai Ih, tá cheio, não dá Tá cheio, já era E agora, deu ruim? Vou procurar outro escuro Eu vou pro closet Eu vou ficar aqui na dispensa Gente, eu vou ficar aqui Escondida na dispensa Porque eu acho que os monstros Eles vão subir Porque como vale o segundo andar Eles vão querer pegar o pessoal Que tá no segundo andar Então assim, a estratégia é fugir deles Então eu acho que eles vão subir E eu vou tá aqui embaixo Eu vou esconder no banheiro do podcast Ah, 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 ah Você é o monstro Você é o monstro O monstro é aqui Depois Eu vou tentar Já foi o pé Eu vou segurar lá E eu tô aqui de boa Queca, droga Droga, cara Eu tava tão feliz Eu vou tentar olhar aqui Ai, ai Deixa o pai, monstro A gente tá trancado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Serginho 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 A gente tá trancado A gente tá trancado Pula, Serginho A gente tá trancado Que droga, cara Minha estratégia já tinha dado certo Mas agora eu tô aqui presa Não tô dando nada certo Na verdade, minha estratégia Droga Eu devia ter ficado lá fora mesmo Deixa eu andar, Matheus Segura Segura, Serginho Segura, Serginho Segura, Serginho Segura 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 Vai, lá, 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 lá Vai, lá, lá, lá Alguém abre, 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 abre Abre, abre Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tô bem aqui, escondidinho Os monstros estão lá em cima, gente Só que eu ainda não posso pra zona segura Eles estão Eles, você pega Eles, você pega Eles estão gritando muito Eles estão gritando muito Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Segura 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 O Luís tá aqui, o Luís tá aqui O Luís tá aqui, o Luís tá aqui Manda, a gente tem que volar com o Luís, calma Calma, calma E agora? Alguém vai ter que ser a Isca Não, Galinha Segura, segura, segura Tá abrindo AAAAAA Viveram Eles fizeram de Isca Eles fizeram de Isca Eles fizeram de Isca Eles serviram de Isca Eles serviram de Isca Eu fui pego de novo, Luís O Luís não tomou muita gente Eles foram pegos os três de uma vez Só falta eu e a Stephanie A Stephanie tem que conseguir vir para a zona segura Eu acho que alguém foi pego, gente. Alguém foi pego. Ué, você não foi pego? Não. Eu vi. Eu não fui. Eu vi. Eu consegui fugir. Vem, Rafa. Já pode ir pra zona segura. Já pode. Eu tava esperando o tempo. Já deu o tempo já. Vem, vem, vem. Eu jurava que você tinha sido pego. Eles quase me pegaram. Só que o Matheus e o Serginho, eles serviram como uísca. E aí, os bons pegaram eles e eu vim e corri por fora. Nossa, eu tive a impressão de ter visto você me pego. Sério? Eu não sei. Não tenho certeza. Ali, o monstro decepcionado. Ele tá decepcionado. Tá decepcionado. Monstro! Lá, 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 lá. Matheus, Matheus, Matheus. Eu não quero sair aqui sozinha, não. Eu não quero perder uma rodada sozinha. Porque na outra, só eu e o Serginho ganhamos, né? O resto todo foi preso. Ó, tá chegando alguém. Tô vindo lá, galera. Tô vindo lá. Eu achei que o Luiz ia ajudar a gente. Ele deixou a gente. Olha ele ali. Olha ele ali. Você deixou a gente pros monstros. O que que foi, monstro? Ele deixou a gente pros monstros. Eu? É. Ele nos usou, Sardinha. A gente foi usado. E agora a gente foi pega. Eu sou correva de você. É, ué, eu aproveitei a oportunidade. E Stephanie? Eu não vou deixar seus amigos pra trás. Ué, mas a vitória é mais importante. Se a Stephanie vier pra cá, a gente vence. A gente vence. Vem, Stephanie, pra zona segura. Stephanie, você precisa vir pra zona segura. A Stephanie foi pega. Eu fui pega, galera. Você foi pega? Sim. Ah, não temos de novo. Galera, perdemos mais uma vez. Eu e Rafa conseguimos chegar na zona segura, mas não teve jeito. Não teve, porque a maioria está lá na grade, preso com os monstros. Os monstros venceram. É, galera, se vocês querem ver a parte 2 desse vídeo, uma revanche, deixa muito like e comenta aqui quais monstros vocês querem que corram atrás da gente. Pois é, a gente já gravou lá na casa do Naldinho. Outro monstro veio atrás da gente, foi bizarro, mas já pensou o Face atrás da gente? Ah, não, esse já corre muito atrás da gente. Esse eu não quero não. Comenta aí embaixo, galera, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!